Olá amigos do YouTube, bom estar aqui para vocês mais uma coletânea com melhores jogos gratuitos para o Windows Phone, abrindo aqui com o game Race the Stig, um jogo run aí no qual você vai controlar esse veículo em 3 trilhos, você vai tentar ir o mais longe possível, competir com seus amigos do Facebook, pois o jogo tem conexão com o Facebook, você vai coletando essas moedinhas aqui para você, comprando novos power-ups e assim progredindo, conseguindo ir o mais longe possível no game. O jogo tem os gráficos bem caprichados e uma trilha sonora também bem bacana. Esse é o Phoenix Force, um jogo retrô aí com gráficos muito caprichados, uma trilha sonora excelente e cheio de inimigos aqui que soltam muitos poderes ao mesmo tempo, é muitos ataques para você estar desviando na tela e você tentar ir seguindo aí eles e atacando também. O jogo tem conexão com o Facebook aí para salvar o seu progresso, caso você precise trocar de smartphone ou qualquer coisa do tipo, você tenha o seu progresso salvo na sua conta do Facebook e é um jogo que aí, se você gosta de jogos retrô, você precisa pegar esse game porque ele é muito bom. Esse é o Highway Race, um jogo aí que fez um certo sucesso no Android, agora chegou para o Windows Phone. É um jogo no qual você tem que ir perseguindo sempre um caminhão na sua frente que vai jogando algumas caixinhas, que nessas caixinhas tem dinheiro, tem nitro para você chegar próximo ao caminhão e também tem o item para você reparar o seu veículo. Você tem que cuidar com o tráfego aí para não atingir os outros veículos e acabar perdendo a sua partida. Você pode bater na traseira de alguns veículos por algumas vezes, mas você jamais pode bater de frente com outros veículos aí do tráfego da pista. Você tem que bater lá no caminhão para você destruir ele, você vai destruindo, logo depois surge um outro cenário com outro caminhão e o jogo segue nesse ritmo aí de estilo run. É um jogo bem interessante que vale a pena aí você dar uma conferida. O famoso Angry Birds Hill está gratuito para o Windows Phone. Esse jogo aqui conta com centenas de fases para você jogar, gráficos muito bonitos e vários power-ups para você desfrutar aí durante o seu gameplay. A trilha sonora do jogo também é muito boa. O jogo não é muito pesado para você ter no seu dispositivo, então vale a pena você pegar ele aí para o seu Windows Phone. Mas bom galera, então isso aqui foi a seleção de melhores jogos gratuitos para o Windows Phone. Espero que vocês estejam gostados. Se gostou, não esquece de deixar o seu gostei. Se está vendo esse vídeo aqui e não está inscrito no canal, se inscreve aí. Não esquece de me acompanhar pelo Twitter e Instagram que estão na descrição do vídeo também. É isso aí galera, eu vou ficando por aqui. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!